Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem e o vídeo de hoje é o passo a passo dessa xuxinha aí com miçanga, gente, é isso mesmo, olha que luxo que fica e dá um caimento muito delicado aí no cabelo de quem for usar, gente, é isso mesmo, olha que gracinha que fica e olha o acabamento como que fica também, tanto na frente quanto atrás, tá? Tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, é muito facinho de fazer, principalmente pra você que é iniciante e está sem ideia de fazer aí de xuxinha pra vender, certo? Então antes de iniciar esse vídeo, como sempre eu estou falando, pra você que quer se tornar um profissional nesse mercado incrível das bijuterias, eu tenho um curso completo onde vai estar te capacitando aí nesse mercado, vou estar deixando o link aí na descrição e aproveitam, corram aproveitar que já está quase acabando a nossa promoção de 40%, referente aí ainda ao mês das mães e essa promoção só vai até somente o último dia desse mês que é o dia 31, tá bom? Então corram garantir a sua vaga, vem fazer parte desse time que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, certo? Então é isso, gente, se vocês gostaram e não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque assim que eu postar um vídeo, você vai estar recebendo em primeira mão e é vídeo todo dia, segunda a sexta tem um passo a passo novo aí pra vocês e se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, eu também vou estar deixando o link aí na descrição, então corram lá me seguir, porque lá eu dou muitas dicas pra você que está iniciando e também mostra aí um pouquinho do meu dia a dia, certo? Então sem mais delongas, vamos aos materiais e ao passo a passo de hoje aí dessas lindas xuxinhas. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar vai ser de três pedaços de fio de seda, eu vou usar todos na cor coloridinha, escolhi aqui três cores diferentes, certo? O fio de seda é daquele de um milímetro, ele é bem fininho ou então chama-se rabo de rato, certo? Então três pedaços com aproximadamente quarenta e cinco centímetros, uma xuxinha, a xuxinha pode ser da preferência de vocês, eu vou usar essa daqui, tá? Que é aquela, tipo daquelas meias, sabe? Vou usar também miçangas, tá? Miçangas variadas, todas coloridinha, peguei aqui um olho grego, pérolas da número oito, pérolas craquelada da número dez, coraçãozinho, aí fica a critério de vocês, né? A decoração que vocês queiram colocar aí na sua xuxinha. Um isqueiro para estar selando as minhas pontinhas e dando o acabamento final e também uma tesoura para estar me auxiliando e todos os materiais eu também vou estar deixando na descrição pra ficar bem mais fácil aí pra vocês. Ó, gente, então pra iniciar aqui eu peguei um dos pedaços do meu fio de seda, tá? Dessa forma eu vou iniciar fazendo isso daqui, eu vou dobrar essa pontinha assim pra dentro, formando uma argolinha aqui na ponta, certo? Eu deixo uma pontinha aqui de aproximadamente, essa pontinha aqui, mais ou menos aí uns quatro centímetros, porque depois a gente vai amarrar, certo? Então eu faço isso daqui, passo por debaixo essa argolinha, eu passo por debaixo do meu, no meio aí da minha xuxinha, certo? E esses dois fios, tanto essa pontinha pequena quanto essa daqui maior, a gente vai passar agora por cima da xuxinha e entrar aqui por dentro dessa argolinha aqui do outro lado, certo? Ó, então eu só vou fazer isso daqui, ó, puxando, ó, os dois fios e trazendo pra dentro dessa argolinha aqui do outro lado, agora aqui é só puxar, certo? Aqui eu aperto, só não aperto muito pra não ficar com acabamento muito feio, tá? Então aqui eu vou apertar pra me ajeitar certinho, pra me dar continuidade, ó, certo? E agora aqui o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho. Nessa pontinha menor que sobrou, com essa ponta maior, a gente vai dar um nozinho, certo? Então aqui, eu venho aqui e dou um nozinho simples, dessa forma aqui, ó, tá? Um nozinho simples, aperto bem, certo? E agora aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa pontinha menor, tá? Então, essa pontinha aqui menor, a gente vai cortar e selar. Então, dessa forma aqui que eu vou fazer. Eu venho aqui com a minha tesoura, eu corto, deixo só uma pontinzinha pra gente selar depois, ó. Ó, deixa assim, uma pontinha de aproximadamente três milímetros, dois milímetros. E depois eu venho com o meu isqueiro e eu vou selar dando batidinhas, certo? Ó, faço isso e, ó, derreter o fio, eu vou dando batidinhas pra colar, ó, pra dar o acabamento dessa forma aqui, ó. Certo? E vai ficar assim, com esse acabamento. Ó, e daí vai dar esse caimento aqui, ó, na nossa xuxinha. E agora aqui a gente vai trabalhar com as miçanguinhas. Eu vou pegar aqui minhas miçangas, toda coloridinha, certo? Ó, gente, agora pra iniciar aqui, pra gente colocar, trabalhar com as miçangas, a gente sempre vai intercalando, fazendo um nozinho, colocando uma miçanga e fazendo outro nozinho assim por diante, certo? Então, aqui, primeiramente, eu vou iniciar dando um nozinho simples, ó, dessa forma aqui, ó. Um nozinho simples mesmo, sem segredo. E eu vou levar esse nozinho até deixar uma distância pequena aí da minha xuxinha, ó. Eu vou levando, levando, até deixar aí mais ou menos de dois a três centímetros de distância aí de um nozinho para o outro, certo? Ó, dois a três centímetros, dessa forma aqui, ó, tá? E agora sim eu venho e coloco uma miçanga, vou colocar aqui uma miçanguinha de coração, vou começar trabalhando com uma de coraçãozinho. Centraliza aqui bem rente esse primeiro nozinho que a gente deu, certo? E agora aqui embaixo do meu coração eu vou fazer novamente mais um nozinho simples, sem segredo. Ó, então, dessa forma aqui, eu faço o meu nozinho simples, ó, leva até rente lá o meu coração, tá? Só aperto quando chegar aqui onde eu quero o meu nozinho, certo? Ó, vou ajeitando, ajeitando, aí cheguei aqui pertinho e aqui agora eu aperto o meu nó, aí vai ficando assim. E agora aqui novamente eu vou deixar uma outra distância de aproximadamente dois centímetros a três, igual falei, tá? Vou dar um outro nozinho simples, ó, estou dando um outro nozinho simples, deixo uma distância pequena de dois centímetros mais ou menos, ó, a três, dessa forma. E agora aqui eu vou colocar uma miçanguinha da número oito, certo? Levo perto do meu nó e agora aqui abaixo eu vou dar mais um nozinho simples, sem segredo, ó, bem rente a minha miçanga. Aí eu vou intercalando sempre, deixando toda coloridinha. E agora aqui novamente a distância, deixo uma distância de dois a três centímetros, dou um outro nozinho simples, sempre o mesmo processo, não tem segredo. Tá, ó, dou aqui um outro nozinho, deixando aproximadamente aí de dois a três centímetros, dessa forma aqui. E vou colocar, então, mais uma miçanga. Agora aqui eu vou, acho que eu vou colocar um olho grego, vou colocar um olhinho grego, esse meinho aqui. Coloquei um olho grego e agora aqui abaixo eu dou mais um nozinho, certo? Eu coloco no total aí cinco miçanguinhas de decoração, tá? Ó, fiz o outro nozinho e vai ficando dessa forma. Não precisa ser um nó muito apertado pertinho da miçanga, vou deixar que ela corra, tá? E agora aqui novamente deixo uma distância de aproximadamente dois a três centímetros e vou colocar, então, mais uma miçanga. Certo? Ó, deixando essa distância. Coloco uma miçanguinha aqui novamente, vou colocar essa craquelada aqui. Então, passo essa craquelada, leva até perto do meu nozinho e aqui abaixo dessa craquelada eu dou outro nozinho simples. Vou colocar uma miçanguinha aqui embaixo, tá? Ó, vai ficando assim. E aqui novamente a última, tá? Deixo uma distância de dois a três centímetros. Certo? E vou colocar mais uma miçanguinha aqui embaixo. Então, aqui eu coloco a última miçanguinha. Eu gosto de colocar no total cinco, tá? E vou colocar uma miçanguinha, na verdade, vou colocar uma pérola. Pra gente finalizar aqui. Coloquei uma pérola oito. E dou um nozinho abaixo dessa pérola pra gente finalizar. Tá? Finalizo com esse último nozinho. E agora aqui, essa pontinha aqui, eu vou cortar essa ponta aqui. Deixo só uma pontinha pra gente selar no final do acabamento, tá? Ó, cortei esse excesso que sobrou, deixei aqui uma pontinha. Vem com o meu isqueiro e eu vou selar dando batidinhas. Faça isso, ó, com a parte de baixo do isqueiro pra não queimar o seu dedo. Eu já sou acostumada a batidinha com o dedo mesmo, pra mim tá tudo certo. Entenderam, gente? Então, ficou assim, ó. Então, a nossa primeira decoração na xuxinha a gente já fez. Eu vou fazer outra aqui, ó. Bem pertinho aqui, da mesma forma que a gente iniciou. Então, ó, só pra iniciar aqui, eu vou iniciar com vocês na hora de colocar a missão que eu vou fazer em off. Pro vídeo não ficar muito longo. Então, ó, gente. Então, agora aqui novamente, eu vou pegar o outro fio, tá? De 45 centímetros, certo? Vou dobrar o meio. Vou dobrar a pontinha, na verdade, dessa forma aqui. Passo por debaixo esse laço aqui. Eu passo por debaixo da minha xuxinha aqui no meio, na verdade. Certo? Venho com os dois fios, tanto esse pequeno quanto esse maior. Eu jogo lá por cima da minha xuxinha e passo aqui, ó, por dentro dessa argolinha aqui do outro lado. Tá? Dessa forma aqui, ó. Aqui do outro lado eu puxo, ó, os dois fiozinhos. E agora aqui é só puxar e apertar o meu nozinho. Muito cuidado pra não soltar. Certo? Agora aqui eu só vou apertar, ó, pra iniciar novamente aqui de novo. Ó. Aperta aqui. E agora aqui, novamente, eu vou fazer um nozinho simples, tá? Pra gente já dar o acabamento aqui nessa pontinha pra não soltar. Então, com essa pontinha pequena aqui, a gente já dá um nozinho simples dessa forma aqui, tá? Aperto bem. E agora essa pontinha que sobrou, a gente vai selar, tá? Eu venho aqui, eu viro aqui pra ficar mais fácil. E eu vou cortar deixando só uma pontinha pequenininha pra gente dar o acabamento selando. Ó. Deixei só essa pontinha. E a gente sela, ó, dessa forma aqui, dando batidinhas. Ó. Vou fazendo isso. Depois aqui, ó, dou batidinhas e fica assim, ó. Cola um fio no outro e não solta mais o nosso acabamento. E aqui, agora eu vou dar continuidade. Aí, depois que vocês terminarem tudo, gente, ó. É só trazer assim, ó, pra bem pertinho. Ó. Uma da outra, que eu gosto de deixar assim, ó. Bem pertinho aqui, ó. Essa parte aqui do fio aqui, esse detalhe aqui na xuxinha, tá? Pra ficar com caimento legal. E agora aqui eu vou dar continuidade, colocando no meu fio as minhas miçangas, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, intercalando sempre com os nozinhos, eu vou fazer aqui novamente. Agora eu vou fazer em off. Tanto essa daqui, quanto a nossa terceira, nosso terceiro fio, que falta mais um fio ainda. É sempre o mesmo processo. O espaço entre cada nó é de dois a três centímetros, igual eu falei pra vocês, certo? Vou adiantar pro vídeo não ficar muito longo. Ó, gente. Então, voltei aqui, já adiantei o vídeo, fiz essas duas últimas aqui. E olha o acabamento como que ficou. Vou mostrar aqui atrás. Ficou assim, certo? Com os três, sempre o mesmo processo. Igual eu falei pra vocês, repetindo sempre o mesmo processo. Ficou com esse caimento aqui. Usem e abusem da imaginação de vocês aí em relação... Em relação às cores do fio e das miçangas, que eu tenho certeza que vai ficar um luxo. Vai ficar um arraso. Super combina, gente. Tá? Nova modalidade aí pra vocês estar fazendo e vender muito, certo? E dar esse caimento aqui no cabelo, que eu acho que fica um luxo. Eu tinha feito também aí nessa cor, na cor laranja também, ó. Ficou uma gracinha, tá? Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!